Se eu não for por mim, quem o será? Ou seja, a iniciativa, o protagonismo, a capacidade de buscar. Mas a segunda parte também é importante. Mas se eu for só por mim, o que serei eu? Terceira, a noção de oportunidade. Se não agora, quando? Por isso, para você e para mim, essas três retas, que claro, não são sempre retas, elas auxiliam. A ideia de iniciativa, a perspectiva da conexão, da colaboração e o senso de oportunidade. Se eu não for por mim, quem o será? Se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando?